Miro, você está sempre Ricardo Almeida destilando e com grande sucesso. Como está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Mais uma vez aqui com o Ricardo Almeida. O impecável Ricardo Almeida, mais uma vez. Miro, você já era muito conhecido como modelo, como ator e obviamente depois da Fazenda veio consubstanciar, veio aumentar mais. Você acha que teve uma diferença, quer dizer, toda aquela exposição de imagem, quer dizer, qualquer ator, qualquer atriz, realmente tem um up, tem um ganho, fica tanto tempo assim na mídia. Que diferença que fez para você, já que você era bem conhecido, muito solicitado no Brasil todo e até no exterior para desfilar? Olha, eu graças a Deus sempre corri atrás do meu trabalho, trabalhei muito aqui no Brasil, mas a Fazenda ela abriu um pouquinho as portas aqui para mim, sabe? Realmente, eu acabei entrando na casa de algumas pessoas, todos os dias eu entrava na casa das pessoas. E foi uma coisa muito louca quando eu saí daqui, no mundo da moda eu era conhecido, mas deu um andar na rua saindo e o pessoal vindo falar Miro Moreira e pedir para dar autógrafo foi uma coisa muito especial.